Ama, 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 eu voto no Amazonas. Neste 7 de setembro vamos falar de trabalho, de obras, movimentar a economia, gerar empregos, criar oportunidades, é garantir dinheiro no caixa do Estado e no bolso do cidadão. E é assim, fortalecendo a economia, que a gente garante independência, independência de verdade. No dia a dia. Enquanto o Brasil vive a sua pior crise, o Amazonas, depois de meses de trabalho duro, tem um forte crescimento. O Amazonas cresceu 6,4%. O resultado do Amazonas é muito superior ao de São Paulo, motor da economia do país. O que interessa de verdade é você. A sua qualidade de vida. Entregamos 5.560 títulos de propriedade aqui na capital e no interior. Em Manaus, isso significa que muitas famílias agora são donas das suas casas. E no interior. Isso é muito importante, porque o seu pedaço de terra me permitirá agora, com título, acesso aos benefícios e financiamentos do governo. O programa Terra Produtiva já comprou máquinas e equipamentos para o interior, que em breve vão ajudar o trabalho do produtor rural. Isso sim faz diferença. A Amazonina é o único governo que olha para o interior. O nosso interior estava totalmente abandonado por mais de 10 anos. Todas as cidades do interior, todas, estavam com problemas gravíssimos do sistema viário. Em apenas 10 meses mudamos tudo, asfaltando a maioria dos municípios com as máquinas roncando. Nós tocamos obras independentes de interesses políticos, concluímos obras iniciadas em outros governos. Por quê? Porque você sabe, obra parada atrasa a vida de todo mundo. O Amazonino fez em 10 meses o que muitos governadores não fizeram em 4 anos. O Amazonino é o melhor. Independência é isto. Independência econômica para todos. Todos nós. No presente e no futuro. Minha Iruneper, minha cidade natal, faz aniversário amanhã. Meu abraço, querida e no eterno. Eu sou um eterno dependente desta terra. A nossa campanha continua na internet. Fale com a gente pelas redes sociais. 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 Obrigado.